E aí eu fui lá, conversei, falei, não, pode ficar, ele é quase meu filho, vou conversar, tá tudo bem. Até dei um dinheiro lá pra rapaziada de lá, entendeu? Que porra é essa que você tá roubando carro em comunidade, Albara? Eu não roubei carro nenhum. Albara, você... Albara não faria isso, não. Cala a boca, seu corno. Que isso? Pô, você não fala assim com ele, não, calma aí. Não, eu tô falando com você assim. Mas eu não roubei carro nenhum. Não, não, eu vou explicar. Ah, ah, não, tá ótimo, mozinho. Ai, linda, desculpa, a mãe tava nervosa. Não, você não roubaria nenhum. Não, desculpa, ai, então tá ótimo. É o Flash GT, foi eu explicar. Ai, então tá ótimo, era isso que eu queria saber, por isso que eu te amo. Lá na da pedeira. Por isso. Eu posso falar mais? Posso falar mais? Pode, meu amor, tô toda escuta aqui. Você vai mentir, você vai mentir. O que que você tava fazendo lá ontem? Como assim? É, o que que você tava fazendo lá ontem? O que eu tava fazendo lá ontem? Isso é fácil de te explicar. O dragão, normalmente, ela não nega fofoca. Vai explicar com dor que você estava lá e depois colocou máscara. Que horas? É. Calma, tem gente de perto. Calma, calma. Ela tá rindo, ela tá rindo. Ela tá nervosa. Tira esse tamanho que você coloca de novo, por favor, pra gente conversar aqui claramente. Tá quieto, seu corno. Tá falando muito. Sério, eu não tô conseguindo te olhar nos olhos. Você não tem que olhar nos olhos, não. Se enxerga. Calma, vem cá, vamos conversar. Não, eu tava afim de conversar contigo, não. Tô conversando com o meu filho aqui. Porque eu tô de boa. Tô sem tempo pro senhor, entendeu? Tá sem tempo pra mim, mas você tava com tanto tempo pra gente poder bater um papo. É, acabou, minha agenda tá cheia agora. Por quê? Porque assim... Calma, vamos conversar aqui. Você tá namorando por isso. Tá namorando? Você beijou o Lango? Você tá namorando. O quê? Eu beijei quem? Tá louco? O Lango chegou aqui falando que te beijou. Eu vou matar ele, tá? Já vou te avisando. Opa. Não era pra falar isso. Ah, foi o Albarra que também falou junto. Isso é verdade, meu filho? Claro que não. Eu não tô mexendo pra você, eu falei tudo esse P.K., eu entregui tudo. Não, tá ótimo. É porque assim, os caras estavam meio brabos, entendeu? Aí como... Porque assim, por que eu tava lá? Deixa eu te explicar. Você sabe que eu tenho muitas... Você anda dragona, é pombo correndo. Tenho muitas empresas, calma. Você tá meio esquisita. Calma, eu vou te ensinar a malícia que talvez seu pai ainda não saiba, entendeu? Eu não sei. Aqui na cidade... Por que você não tá falando comigo diretamente, velho? Já tô começando a ficar incomodado. Você tá brava comigo? O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado, não. Tô tão puro esse dia. Por que você tá suitando? É, por que você tá, tipo, me ignorando? Você tá me colocando como, tipo, vou falar com o seu pai. Sendo que eu tô aqui do lado, escutando tudo. Você não tá escutando? É, por que você tá atalhecido. Então, se você tá escutando, já é o suficiente. Eu fiz alguma coisa. Tá na cara que eu fiz alguma coisa. Você tá namorando? Vamos lá. Quem que eu tô namorando? Lênis Mano Braga. Eu não tô namorando pra Lênis Mano Braga, não, velho. Você acabou de falar. Ali na esquina. A gente vai mostrar sobre isso também. Falei o caramba, velho. Falei que... Você falou. Continua. Vamos focar no assunto. Vamos focar no assunto. Continua. Vamos focar no assunto. Vamos focar no assunto. Deve estar namorando mesmo, né? Que agora fica grudado igual o cachorro quando cruza e nem responde o telefone. Já vi, mano, o que é o problema. Deve estar namorando mesmo. Pô, Draga, você tá com ciúme? Ah, seu corno. Cala a boca, porra. Você tá com ciúme? Ah, se enxerga, caralho. Cala, gente. Enfim, meu filho, vamos lá. Isso é mentira, cara. Vamos resolver o nosso problema primeiro? Eu não consigo ver a gente assim, Natália. Vamos conversar. Ih, caralho. Pelo amor de Deus. Você vai acreditar mesmo no Albar? O cara é o maior fofoqueiro mentiroso da história. Ele era pra gente conversar em partes colares. Não, ele tá inventando isso aí exatamente pra te provocar pra ele ver a gente assim. Ele não gosta de ver ninguém bem. Ele gosta de ver eu brigando com todo mundo, velho. É, nem você falou isso, né? Não, mas eu tô falando sério. Eu tô aqui de peito aberto pra falar a verdade. Tem um tempo que eu não sei nem quem que é mulher, velho. Ó, deve ter aberto o celular e veio na agenda dele. É. É. Com ele.